No frasqueirão, o ABC quase abriu o placar diante do Vila Nova. Rogerinho, em cobrança de falta, chutou com o pé esquerdo, dando um susto no time colorado. Denis Marques também tentou de cabeça e a bola foi parar nas mãos do goleiro Kleber. No final da primeira etapa, Léo Rodrigues cruzou para Jamie e empurrar para a rede. 1x0 Vila. Pouco tempo depois, o lateral Cristiano aproveitou a falha da zaga do ABC, e aumentou a vantagem. No segundo tempo, o Vila Nova assustou o time da casa. Lúcio Flávio tentou diminuir, mas Kleber foi firme na defesa. No final da partida, Denis Marques ainda riscou. Final de jogo, Vila Nova 2, ABC 0. Terceira vitória seguida do Vila, que passou a lanterna para a portuguesa.